Quando pensamos na progressão de poder do Luffy, é de deixar qualquer um confuso em como ele pode ficar mais forte e eis que aqui temos a resposta quando pela primeira vez em toda a série The One Piece presenciamos o haki do rei mais poderoso de todos em ação e ele é de Shanks. O Ruivo acaba de nos mostrar níveis insanos de poder e somando a todos os mistérios revelados The One, agora temos um dos melhores momentos de todo o One Piece, quer saber todos os segredos que envolvem isso? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, eu acho que estão porque esse é o melhor capítulo de One Piece, sim, toda semana eu falo isso né, mas esse aqui é muito bom porque temos realmente o Shanks usando os seus poderes pela primeira vez na série e eles são insanos. Como ele teve todo esse alcance, como o Green Bull reconheceu o Shanks, o Ruivo, que tem os mistérios envolvendo o ano, a antiga o ano, Pluton tem muita coisa legal que vai explodir a sua mente, assiste até o fim desse vídeo, mas antes de eu falar, eu confere no nosso patrocinador. Você que é fã de One Piece e quer abrir um baú de tesouros e quem sabe ganhar junto uma espada lindária amaldiçoada do Lau, é com a Magic Box que é um kit especial com diversos itens para deixar qualquer membro da pior geração de bom humor E esse mês é especial do Cirurgião da Morte, você tem três opções para escolher de kits que saem a partir de R$99,00 mais frete e eu vou mostrar pra vocês como é muito legal, eu vou abrir aqui o kit médico, se liga só o que vem nela. Um bóton, uma corrente do Lau e claro, um cartaz de procurada. Um copo de café dos Piratas Speights, um vasinho personalizado junto com um porta chaveiros, um moletom exclusivo também do Lau, esse aqui é louco, fala a verdade. E um bolé que permite você fazer cirurgias perenes mundo afora. Galera, abrir essa caixa é ter a sensação realmente de abrir um baú do tesouro, eu sou viciado em itens da minha série favorita. Curtiu? Corre então porque está em promoção, são limitadas e todos que comprarem o kit do Lau até 13 do 8 estarão participando do sorteio para ganhar essa espada. É só seguir a página da Magic Box no Instagram para acompanhar o sorteio, mas se você não quiser esperar também tem essa espada à venda disponível no site deles. Membros da pior geração tem obviamente aquele desconto especial utilizando o cupom BANGAQ e todos os links estão aqui na descrição. E agora sim vamos falar de One Piece 1055. Bom, temos uma introdução já divulgando o One Piece Filme Red que inclusive já vazou o plot inteiro, quem quiser saber mais eu fiz uma live aqui e deixo no card se quiser conferir. Mas o interessante é que o capítulo temos Oda utilizando a canção de Uta para nomear ele. Na verdade a música de Uta se chama Nova Gênese e Gênese e Era são coisas diferentes. E tudo isso porque a música foi romanizada assim como Nova Gênese. Romanizar galera é transcrever para o alfabeto latino que utilizamos porque no Japão eles utilizam os kanjis, hiraganas e katakanas. Isso gera muitas interpretações. Um exemplo bem simples e atual é Raftel que só fomos descobrir que seu nome verdadeiro era Love Tale até pouco tempo atrás quando surgiu escrito e romanizado no filme The Stampede. Então no japonês original o kanji para o título desse capítulo é o mesmo para a canção de Uta, Nova Era. Esse capítulo em si é uma alegoria para promover o filme Red e ele começa na capital das flores. Temos Nami, Tama e Zeus que estão curtindo a festa e a comida. Isso aqui para mim acaba confirmando que sim, Big Mom ainda está vivo. E por que? Porque podemos ver Zeus ali com Nami. A Big Mom ela tentou pegar o seu fragmento de alma de volta de Zeus, mas ele sobreviveu a esta provação. E se fundiu ao bastão da Nami, onde agora ele ganha força através das nuvens que a Nami cria. Mas querendo ou não, ainda tem um fragmento de alma da Big Mom, mesmo que mimo para Zeus continuar existindo e vivo. Então é mais provável que Kaido esteja vivo também. Já fora da cidade das flores, Momonosuke é espancado por Ryokugyu. Yamato quer ajudá-lo, mas Momonosuke insiste que Yamato deve ficar fora da luta. Raizo utiliza a sua técnica Nippo Makimaki no Jutsu para disparar um ataque de chamas em direção ao almirante. E ele então utiliza uma técnica chamada Bokarin. A floresta prova de fogo e acaba se libertando dessas chamas. Eu achei muito interessante esse golpe, que ele tem um poder que pode ir contra a sua fraqueza óbvia, que seria o fogo. E isto nos dá até uma visão de como o Aokiji conseguiu lutar contra o Akainu usando seus poderes de gelo. Yamato também usava o seu gelo como uma espécie de armadura contra a Kaido. Então é legal ver esta variedade de possibilidades nos poderes. O almirante contra-ataca e apunhala o corpo de Raizo com um de seus galhos e começa então a sugar todos os nutrientes do nosso ninja. Kawamatsu tenta ajudá-lo, mas não importa quantos galhos e raízes eles cortem, eles não param de crescer. Finalmente o almirante Aramaki também captura Denjiro, Kawamatsu e Neko Mamushi. É interessante esse poder do almirante, porque faz você se questionar como o Ryokugyu não tem uma fruta zoa mítica. Ele é literalmente aqui um monstro gigante da árvore, mas do fim é mais do que isso. Ele é apenas capaz de transformar o seu corpo em raízes, plantas, a floresta inteira à vontade. Ele pode se transformar sim em outras plantas e provavelmente ele é a própria natureza tal qual o nome Logia acaba implicando. O mais legal é que Aramaki também está restaurando as florestas e plantas de Oano em um grau substancial e também derrotou a maioria dos subjacentes da tripulação de Kaido enquanto tenta sua investida. Mas por hora vamos para outro lugar, para a sala secreta de Konzuki Sukiaki. Vemos uma passagem secreta que foi aberta no chão e que leva a uma longa escadaria. Sukiaki e Robin estão descendo as escadas com Lau. E eu gosto de Robin dizendo que o Lau fez bem em farejar eles e o Lau desconversa dizendo que apenas foi procurar ela por desconfiança. Eu não sou muito fã de casais no mundo de One Piece, mas eu senti uma conexão maior aqui surgindo entre esses dois. Robin e Lau. Eu gosto do Lau se interessando agora pela verdade do sobrenome D. Porque eles são os inimigos dos deuses e alguns trazem a tempestade. O Lau estava vivendo basicamente por vingança e pronto para morrer derrubando Doflamingo e Kaido. Mas ele sobreviveu e agora precisa de um novo propósito. Ele quer descobrir o que é o D. Ele basicamente tem agora o mesmo objetivo que a Robin. Sukiaki diz que nunca contou a Kaido e mesmo a Orochi sobre essa passagem secreta nem o que estava lá embaixo. Mas como um dos membros dos Piratas das Feras era um Homem Peixe. No caso ele fala de Jack. Não demorou muito para eles acabarem encontrando o Poneglyph que estava desaparecido. Robin pergunta por que um Homem Peixe seria capaz de encontrá-lo. E Sukiaki diz a ela que é melhor que eles vejam por si mesmo. E é quando descobrimos que existe uma antiga Wano. Submersa nas águas que rodeiam todo o atual país. Vamos lá galera. Jack descobriu a velha Wano porque ele é um Homem Peixe. Ok, mas ele também é um usuário de Akuma no Mi. Ele não pode nadar. Vimos em Zold. Ele acabou sendo espancado e teve que esperar na corrente do oceano por ajuda. Ele pode ficar debaixo d'água, mas não pode nadar. Mesmo que as águas que rodeiam o ano não sejam salgadas e sim de chuva. Os usuários de Fruta do Diabo não podem nadar em nenhum tipo de água. Porque tudo é mar em nível mundial na série do Homem Peixe. Piscinas, rios. O Oda já respondeu isso em USB. Então Jack ainda pode respirar debaixo d'água, mas ele não poderia se mover. A única explicação plausível aqui é que Jack ainda não tinha sua Akuma no Mi no momento que descobriu esse Poneglyph. E depois de encontrar o Road Poneglyph, Kaido lhe deu a fruta quem sabe como recompensa. Mas bem, Sukiaki começa a contar então a história dizendo que essas ruínas são as outras terras do país. Deu ano que existiam há cerca de 800 anos atrás. Por não ser água do mar, as ruínas acabaram sendo preservadas e em boas condições. A velha Oano era um país enorme, muito maior que o atual e se localizava na base do Monte Fuji. No mesmo nível do mar. Então, em um ponto da sua história, as grandes muralhas acabaram cercando toda a ilha. Elas foram construídas e o país teve suas fronteiras fechadas. A água da chuva começou a se acumular e inundou todo o país. Depois disso, a água da chuva subiu tanto que atingiu a parte mais alta das paredes. E a água começou a cair delas, criando as grandes cachoeiras. Aquelas que o Luffy e os piratas da Big Mon tiveram que subir para entrar no país. As pessoas então decidiram abandonar a velha Oano. E construíram um novo país ao redor da montanha do Monte Fuji. O que é o atual país do Oano que conhecemos. Ok, vamos lá. O que vemos aqui, galera, é o país do ouro. Original. Lembram como o ano foi chamado assim, mas nunca vimos nada de ouro no atual país? Eu não vou longe em dizer que algumas destas construções abaixo da água possuem esse material. E quem sabe até mesmo não tenhamos um sino gigante dourado aqui. Eu fiz um vídeo muito legal sobre algumas inspirações de Itiru Uda para criar One Piece. Que vieram de uma série dos anos 80 chamadas Misteriosas Cidades de Ouro. Onde temos um protagonista que tem o poder literalmente de invocar o sol. Civilizações antigas, megas avançadas. Uma garota como Robin, única sobrevivente da sua tribo que consegue ler glifos misteriosos. Alguns alienígenas chamados Omeques, que literalmente são conhecidos como Homens Borracha. Enfim, vou deixar esse vídeo aqui no card. Vale muito a pena ver. Mas teve um ponto que eu destaquei aqui sobre essa passagem. Que é sobre existir outras cidades de ouro nessa série. E uma delas me chamou a atenção. A noite ela era uma cidade completamente normal. Mas quando iluminada pelos raios do sol, ela virava uma cidade de ouro. E eu aposto que quando o sol brilhar nessas ruínas da velha Uano, veremos ouro. E outra coisa, eu acertei aqui sobre abrir as fronteiras do país de Uano. Pelo menos em parte, né? Que era realmente ter o ano no nível do mar. Mas eu pensei ser um dispositivo que faria isso. E não literalmente quebrar as barreiras que cercam o país. Mas continuando, o grupo chega ao pé da escada. E Sukiaki abre uma porta secreta que acaba dando acesso a uma grande sala. Onde está o Road Poleglyph de Kaido. Robin diz que se eles encontrarem mais um, agora eles podem viajar em direção a última ilha. O Sukiaki diz que esta sala está em uma plataforma alta dentro da caverna na base do Monte Fuji. E bem abaixo está Pluton, a arma ancestral. No entanto, Sukiaki nunca viu a arma. Então ele não pode nem mesmo mostrar ou contar o que é a Robin e Lau. Ele diz que para trazer Pluton para fora, as muralhas do país de Uano devem ser derrubadas. E assim as fronteiras serão abertas. Fale aqui o questionamento de Robin de por que o Oden queria libertar Pluton. Eu gosto como Oden brinca aqui com as palavras para referenciar a arma ancestral. Adormecido, libertar Pluton, faça soar que a arma é muito mais do que o navio. E mais ainda galera, parece estar abaixo do Monte Fuji. E se isto for real, deve estar adormecido nos rios de lava. Se isto for mesmo ocorrer... Galera, a teoria que eu fiz sobre Pluton começa a ganhar um pouco mais de sentido. Nesse meu pensamento que eu trouxe em um vídeo, eu coloquei que Pluton não seria um navio de guerra. E sim, uma embarcação capaz de fazer ilhas. Lembrem que as armas ancestrais podem destruir o mundo. Mas elas são armas dependendo de quem as utiliza. Pluton com seu poder, poderia perfurar o solo para lava vazar e com isso criar novas ilhas. Como as paredes de Uano foram construídas? Elas são construções naturais. Então pode ter sido o último uso de Pluton antes de ser enterrada. Legal né? E por fim, realmente abrir as fronteiras casa com outro ponto. A única coisa capaz de destruir as fronteiras do país de Uano é realmente Zunisha. E por isso o elefante deixou o país de Uano no momento em que Momonosuke disse que não iria abrir as fronteiras do seu país ainda. Agora sabemos que abrir as fronteiras é o mesmo também que liberar Pluton. Isto significa que na realidade Zunisha está esperando o dia em que Pluton será desencadeado no mundo. Outra coisa, por que fechar o país? Obviamente eles construíram um muro ao redor da velha Uano como uma defesa contra o governo mundial que foi criado ali no século perdido. Porque Uano era um aliado do reino antigo com toda certeza. De acordo com o Sukiaki, a água da chuva inundou a cidade agora. Mas pensem em quanta chuva poderia fazer isso? Muito provavelmente alguém que tenha capacidade de controlar o clima é um inimigo deles. Quem sabe podemos incluir o Deus da chuva. Que poderia ser uma contraparte do Deus Sol Nika. Vocês já pararam para pensar por que existe uma arca chamada Noé em One Piece? Por que Noé construiu a arca na história bíblica? Por causa de um grande dilúvio que inundou o mundo inteiro. E para fechar aqui podemos ver que Onigashima já tinha a mesma altura que a atual Uano. E realmente pode ser que a cabeça que vemos era do gigante puxador de continentes que montou essa nova Uano. E de volta ao lado de fora da capital das flores, Ryukugyu prendeu as bainhas vermelhas e Yamato. E diz a eles que não podem fazer nada contra a mãe natureza. Aramaki nos conta que se Kaido tivesse continuado no país, ele não teria vindo. O reinado de Kaido é o que manteve todos os inimigos longe do país de One. Obviamente se referindo a todo o seu exército de forma geral. Por fim temos a confirmação que o Morosuke não quer ajuda porque eles devem proteger seu país. Como ele pode governar um país que não pode defender. Em um parênteses mais sério aqui, eu acho que o Oden está provocando Yamato no bando de Luffy com essa fala de Momonosuke. Notem como Yamato não se apresentou como Oden para o almirante Ryukugyu. E como Momonosuke acabou de mostrar sua ânsia de treinar e ficar mais forte para proteger seu país. Parece que o One pode finalmente dizer que não precisa mais de Oden como protetor. Momonosuke consegue disparar então o seu hálito de chamas que passa pelo corpo da árvore de Ryukugyu. Momonosuke finalmente dominando os poderes dracônicos da sua fruta e queimando o corpo do almirante inteiro. Isso aqui eu achei muito insano. Notem como tem uma pequena plantinha crescendo através do corpo carbonizado de Aramaki. E o almirante floresce novamente por conta da sua fruta. Esse poder eu achei muito louco. O almirante então assume novamente sua forma avatar para continuar a batalha. Mas então, de repente, um relâmpago negro pode ser visto à distância. Ryukugyu sente que algo está paralisando. Ele grita surpreso. Aquilo era Haki do Rei. E Aramaki quer saber quem era o dono desse poder incrível para descobrir na sequência que vinha dos Piratas do Ruivo. O navio dos Piratas do Ruivo ainda está no mar perto do país de Wani. Alguns dos membros da tripulação pedem para Shanks parar ou todos os novatos que estão espumando pela boca vão desmaiar. Vemos Shanks falando sobre a covardia da Maria em tentar atacar essas novas mudas que acabaram de mudar a história dos piratas como conhecemos. Nisto podemos ver algumas de suas memórias junto de Luffy quando criança, naquele momento que corta seu rosto. O Morosuke quando criança junto de Oden, Hiyori ainda no seu nascimento. E também vemos uma silhueta que curiosamente é Uta, personagem de One Piece Filme Red, que é filha do Shanks. Então, por fim, vemos um painel de perto de Shanks e ele está bravo com o almirante questionando por que eles têm tanto medo da vinda dessa nova era. E uau, Ryukongyu retorna à sua forma normal e diz que não tem intenção de lutar contra os piratas do Ruivo. Pelo menos, não agora. Ele finalmente decide ir embora e vamos lá, galera. Primeiro de tudo, Uta é confirmada como canônica nesse capítulo. Nessa parte de Shanks, tendo algumas vinhetas aí de memórias do seu passado, vemos que uma delas é a silhueta de Uta vista nas sobras. Você pode ver que é Uta porque o penteado que aparece ali é o dela. É um detalhe interessante porque se Shanks se lembra de Uta no canon e agora a personagem entra para a história definitivamente pelo mangá, assim como aconteceu com o Shiki e o Leão Dourado, é necessário ver se a relação de Uta com o Luffy quando criança também acaba sendo canônica ou se ela pode ser uma personagem mais importante para a história, já que ela é filha de Shanks. Vale lembrar que nos trailers do filme Red você já pode ver Uta e Luffy, crianças, brincando lá na Vila Fuxa. Obviamente que a história inteira do filme não tem que ser canônica, assim como foi com o Strong World do Shiki. Mas seu passado com o Luffy pode de alguma forma estar sendo ligado ao canônico, assim como o Shiki foi ligado a Roger, Barba Branca, a Garp e mesmo o País de Oano. Eu achei bem curioso isso aqui, obviamente que é feito para promover o filme Red, mas eu preferia algo assim acontecendo até mesmo com o Douglas Bullet lá no filme Stamped, que também tinha ligações ali com o Roger. Mas por fim, Aramaki desistindo depois de sentir o haki do Shanks. Mesmo se você pensasse que os almirantes estavam no mesmo nível de um Yonkou, O que eu ainda acho que é um caso até certo ponto, você não pode esperar que o almirante lute contra as bainhas, Yamato, Shanks e toda a sua equipe, o que poderia chamar a atenção de Luffy, Lau, Kid também. Almirantes não são estúpidos e não querem lutar em batalhas que certamente serão perdidas. Isso não torna eles fracos, ok galera? Vale destacar galera que o Shanks não está usando a espada para canalizar haki nem nada parecido, tá bom? Eu vi algumas pessoas comentando sobre isso, mas não, a espada está na bainha, você pode ver a guarda dela para o lado da bainha e o que você está vendo ali ainda mais é do que o vento que acabou calhando de cair em cima na mesma posição da espada do Shanks, tá bom? Outra dúvida que eu percebi bastante, Shanks se comunicou com Aramaki como o almirante sabia de quem era esse haki? Na verdade eles não se comunicaram, tá bom galera? Haki não é WhatsApp. O Shanks direcionou o seu haki do rei ao almirante e depois fez um discurso raivoso das suas intenções explicando porque ele fez o que fez. Já o almirante reconheceu Shanks ou os piratas do ruivo? Os piratas do ruivo e como ele fez isso? Utilizando os conceitos mais básicos e simples de todo o Ampice. Haki de observação que até mesmo o Soap consegue usar em uma escalha de distância próximo dessas. Yamato então comemora com o Momonosuke e as bainhas vermelhas. Momonosuke acaba chorando ali de alegria por ter conseguido proteger seu país, a capital das flores. Vemos Brook, o Soap, Chopper, Frank ainda comemorando na festa junto de Ryori e Toko. Mas fora da cidade temos uma cena muito legal. O Luffy está sentado no chão com Zoro, Sanji e Jinbe. Eles estavam observando tudo e Sanji diz que parece que eles não vão mais precisar da ajuda deles. Mas o Jinbe comenta que aquele haki foi realmente impressionante. Quem poderia ser o dono dele? Luffy com um enorme sorriso no rosto diz que um rosto familiar apareceu em sua mente. Por fim, vemos o navio dos piratas do Ruivo se afastando do mar. Uau! Olha só galera, olha que insano. Luffy e a sua equipe sabiam que o Almirante estava lá o tempo todo e teriam entrado na luta se achassem necessário. Provando efetivamente que eles estão confiantes que poderiam derrubar um Almirante nesse ponto da trama. É um ótimo contraste com o pré-timeskip onde eles correram ao ver um Almirante lá em Shaboud. Então essa última página é Luffy, o Imperador e seus três comandantes. Eu achei simplesmente fantástica essa cena. Somente Shanks e Barba Negra agora são os inimigos definitivos para os chapéus de palha. Agora vamos falar um pouquinho aqui de Shanks, tirando Aramaki de Wano. Isto apenas solidifica que Shanks não é um cara mau galera. A sua equipe estava animadamente querendo ver o Luffy novamente. Agora o Shanks pensa nessa nova geração, na nova era. Ele quer cultivar essas novas mudas e não podar elas. Shanks tem um Haki de observação também para lá de insano. Pois notem como nem mesmo a tripulação do Luffy que estava um pouco mais longe da batalha conseguiu descobrir que era o Shanks ali. Utilizando o seu Haki, Shanks estava usando o Haki de observação de alto nível para conseguir direcionar o seu Haki do Rei em direção a Aramaki. Isto é bem parecido com o que o Enel fazia lá em Skypie. Basicamente usando quase um GPS de Haki para tirar um zap das pessoas. Outra coisa, o Shanks acabou de introduzir sim o novo nível de Haki do Rei que eu nunca vi nada parecido. Ele nos mostrou aqui o Conquistador I na série e que poderia ser poderoso o suficiente para causar uma pressão física como vimos no navio do Barba Branca. Agora vemos que pode até mesmo causar dor ao invés de apenas deixar as pessoas inconscientes. E ser poderoso não só para paralisar um almirante, mas forte o suficiente para afetar até mesmo seus aliados. Porque usuários treinados no Haki do Rei, eles podem direcionar o Haki. É o que o Shanks faz aqui. Mas é tanta energia vazando que mesmo os novatos acabam sendo afetados. Quão poderoso e contínuo é o Haki do Rei de Shanks se alguém consegue até mesmo senti-lo da capital das flores ali com o Jinbe. Até agora, quando alguém utilizou esse Haki, as pessoas sempre sentiram apenas quando ele estava usando ativamente e nas proximidades. O Shanks chegou ao ponto de fazer o Aramaki mudar da sua forma de floresta para sua forma humana. E aqui temos uma dica do último poder do Luffy. Faz sentido dada toda a progressão de power-ups que o Chapéu de Palha veio recebendo. Roliquei que foi observação e o ano acabou sendo todo o armamento e um pouco do Haki do Rei no seu revestimento. Com certeza com o Shanks deve ser principalmente sobre os usos mais avançados de Haki do Rei. Finalmente, podemos presenciar um pouco de poder do Ruivo e ele é assustador. E nada me tira na cabeça que no momento ele é o pirata mais forte e vivo. E é isso meus amigos, esse capítulo foi insano. Tem muita coisa que dá para tirar aqui, mas pelo menos é a primeira vez que vemos Shanks usando o seu Haki. É absolutamente insano. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like. Até a próxima, muito por assistir. É isso, espero que vocês tenham gostado.